GADAM GADAM De fato, nego Como eu fiz, sou tudo meu nego, juro nem mistério Sempre correndo, dobrando o salário Erguendo essa firma que eu fiz do zero Sabe o que eu faço, meu nego? Fortaleço o que me fortalece, não tem erro Dígitos crescem na conta Tô sempre calmo, não ligo pro seu desespero E digito que sempre não foi esperto Pulo nessa cena com o shooter do lado Não chia, não ronca, sabe que isso é o fato Quem é de verdade não comete falha Quem é posto firme não treme na base Postura sempre aliada, conduta Eu tenho minha vida e sei cuidar da sua Fazendo meu nome correr nessas ruas Cuidado meu nego, não brinque com dados Você não tem a manha Fazendo merda de fato enquanto ela me mama Todo meu mano tem planta O Ali trancado no estúdio fazendo essa onda Minha vadia se encanta O Ali tamanho da bata no canto da cama O Ali que te flexiona Sete vadias no carro, uma delas me ama O Ali que te flexiona Rags e rags jogados em cima da cama Minha novinha se assanha Ouvindo a merda do diálogo queimando essa planta Nunca ralou que ela é outra Faço por ele porque uma mão lava outra Minha puta vestindo gústia Pera lá no meu pescoço e não tem uma usa De fato, nego Fazendo a onda porra do dinheiro Toda minha joba gastando essa merda E pilhando uma boca, o pirei em dinheiro De fato, nego Tá reclamando, chorando à toa Não faz o que eu fiz, agora quer subir comigo Porque nós comanda a cena toda De fato, nego Puta molhada, toda lá tá chovendo Eu de colete tô me afogando Cada um em meu fundo eu tô me intermitendo Não fode, nego Peita, curti, me conheço o veneno Respeito essa merda e eu faço direito Por isso que sempre torno Como eu fiz isso tudo, meu nego Juro nem mistério Sempre correndo, dobrando o salário Erguendo essa firma que eu fiz do zero Sabe o que eu faço, meu nego? Postura sempre aliada Conduta, eu tenho minha vida E sei cuidar da sua Fazendo o meu nome, correndo essas ruas Cuidado, meu nego Não brinque com dados O Ali que te flexiona Rags e rags jogados em cima da cama Minha novinha se assanha Ouvindo a merda do gelo Queimando essa planta No carro a louca não é outra Faço por ele porque é uma mão Lava a outra Minha puta vestindo o gosto Pérola luna que eu esqueço E não tenho uma ousa De fato, nego Fazendo a onda, porra do dinheiro Toda minha tropa Gastando essa merda E pilhando uma boca Com o perinjinho De fato, nego Tá reclamando Chorando à toa Não faz o que eu fiz Agora quer subir comigo Porque nós comanda a cena toda De fato, nego Puta molhada, toda lá tá chovendo Eu de colete tô me afogando Cada um em meu fundo Eu tô me intermitendo Não fode, nego Peita, curte, me conhece o veneno Respeita essa merda E eu faço direito Por isso que sempre Tormento em primeiro De fato, nego De fato, nego De fato, nego Não fode, nego